Não compre mais pão no café da manhã, com apenas duas bananas, um ovo, sem precisar de açúcar, sem precisar de farinha de trigo, você vai fazer essa delícia aqui irresistível, vai me agradecer pelo resto da vida, então vem comigo aprender a fazer essa delícia. Já vou pegar aqui duas bananas, estou usando banana prata, bem madurinha, pode ser qualquer banana, desde que esteja bem madurinha. Então vamos começar aqui triturando tudo muito bem. Neste ponto vou adicionar aqui um ovo e também vou adicionar aqui uma colher de sobremesa de azeite. Pode ser manteiga derretida, óleo de coco e é só misturar tudo muito bem. Neste ponto vou colocar aqui três colheres de sopa de farinha de aveia. Vou adicionar também uma colher de sopa de chocolate em pó, 50% cacau. E então vou finalizar aqui com uma colher de sobremesa de fermento químico para bolo. Então vou pegar aqui a minha frigideira de 10 cm, vou colocar apenas um fiozinho de óleo e vamos untar toda a nossa frigideira. E é importante a gente também ter uma tampa para a frigideira. É só adicionar toda a nossa massa aqui na frigideira. Também por cima vou cortar aqui algumas rodelas de banana que vai ficar bem mais gostoso e vai ficar bem mais bonitona aqui o nosso pãozinho de frigideira. Feito isso é só tampar. Eu vou usar aqui uma outra frigideira como tampa e levar no nosso fogão. Vamos colocar aqui uma grade em cima da outra, colocar a frigideira e vamos ligar o fogo aqui no mínimo possível, bem baixinho mesmo, ali próximo de desligar. E vou deixar aqui 10 minutinhos, pode intercalando 5 minutinhos de um lado e 5 do outro, roda aí. Depois desse tempo, olha só, acabei de tirar como que ficou então o nosso pãozinho de frigideira. Pode fazer o teste do palito se você quiser, ele vai crescer, vai ficar bem fofinho, vai ficar bem cheiroso e agora é só se servir. Já vou cortar aqui um pedaço pra gente ver como que ficou por dentro e é claro vamos experimentar. Lembrando que eu não adicionei açúcar gente, só o açúcar da fruta, da banana já é suficiente para deixar super deliciosa esse nosso pãozinho aqui. Curtiu? Se inscreva no nosso canal, deixa um joinha, deixa um coraçãozinho pra gente e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!